Tomar os assentos aqui das cadeiras do plenário, Juscelino Kubitschek, nós vamos entrar no ar agora na TV Assembleia e em todas as redes da Assembleia Legislativa, só um minutinho para eles me darem o sinal, a gente começa. Como é uma sessão solene, o pessoal vai ter um ritual aqui que eu tenho que seguir, uma formalidade. Obrigado. Ainda aguardando o sinal da TV Assembleia, TV Alespe não entrou no ar ainda, com a nossa sessão solene, mas está no ar, estamos no ar, seria bom transmitir aqui também no plenário para a gente acompanhar. Boa noite a todos e a todas, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, esta sessão solene tem a finalidade de otorgar o colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo à servidora da Universidade de São Paulo, Vera Onese. Comunicamos aos presentes que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo pelo canal aberto da Alespe e no canal da Alespe no YouTube. Eu quero fazer aqui o convite para a composição da nossa mesa. Logicamente que a primeira convidada é a nossa homenageada, a Vera Monese. Por favor, Vera, seja bem-vinda à Assembleia Legislativa. Quero chamar ainda para compor a mesa o Antônio Alves Neto, representante do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp, que veio especialmente de Campinas. Chamo ainda para compor a nossa mesa a Nilza Pereira de Almeida, secretária-geral da Intersindical, da nossa combativa central sindical dos trabalhadores e trabalhadoras. chamo também para compor a mesa o Marcelo Cardagio, representante dos funcionários da USP, junto ao Conselho Diretor de Base do Sintusp, Sindicato dos Trabalhadores da USP Universidade de São Paulo. Chamo ainda para compor a mesa o vereador da cidade de São Paulo, membro da Comissão de Educação, vereador Celso Genasi. E ainda para compor a mesa a Dirce Maria Freitas Pranzetti, funcionária do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de São Paulo. Bom dia, senhoras e senhores, senhoras e senhores, senhoras e senhores, esta sessão solene atende a minha solicitação, o deputado Carlos Genasi, com a finalidade de homenagear a professora, estão falando que ela é professora, mas ela é professora da luta, da resistência, grande defensora, que nos ensina, é professora sim. Vera Monese, com a ortoga do colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo, que é a maior honraria aqui do Estado de São Paulo do poder legislativo. É como se fosse na Câmara Municipal, tem a medalha padrancheta, tem o título de cidadão, ou de cidadã paulistana, ou paulistana, aqui na Lespe nós temos a homenagem que existe na Lespe a esse colar que a Vera hoje vai receber, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Foi uma iniciativa do nosso mandato, mas teve a aprovação da mesa diretora aqui da Lespe. Então, seguindo aqui o cronograma do ritual da sessão solene, eu convido a todos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro, entoado pelo coro masculino do corpo musical da Polícia Militar de Estado de São Paulo, sobre a regência do maestro segundo sargento, é o DER. Obrigado. 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 Seu peinor, essa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte, ó pátria amada e colatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu de sonho é límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pago e do colosso, e o teu futuro espera essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, e os filhos desse solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Grado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, Fogo das obras e o forão da América Iluminado o sol do novo mundo Do que a terra, mais a vida Seus sonhos, lentes campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo Olá, barulho, estrentas, estrelado Rediga o verde louro dessa flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se a vista da justiça clava forte Verás que o filho teu não foge a luta E teme quem te adora a própria morte Terra amourada Dentro das milas do Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse sol, das mães Sentiu, pátria amada, Brasil Esta presidência agradece imensamente a presença do coro masculino Do Corpo Musical da Polícia Militar Muito obrigado a vocês Uma salva de palmas Dando continuidade aqui a nossa sessão solena Eu gostaria de fazer o registro de algumas pessoas presentes Que estão aqui prestigiando esse importante evento na Assembleia Legislativa O Antônio Cordeiro, diretor da Intersindical Está aqui presente Que vai fazer uso da tribuna também Para homenagear a Bera Quero registrar a presença do Índio da Intersindical Também aqui presente Do Fernando, funcionário da Faculdade de Medicina Veterinária da USP E do Kiko, diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp Então, eu quero aqui esclarecer que nós faremos aqui uma rápida intervenção pela mesa Depois nós vamos franquear a palavra a todos os presentes Para que vocês possam utilizar aqui a tribuna As pessoas interessadas, logicamente Para fazer uma homenagem, uma fala A nossa querida Vera Então, seguindo aqui ainda a nossa O nosso roteiro Eu quero já então entrar com Quem quer começar aqui? Vamos começar com a mesa O Toninho, vou começar com o Toninho Vai passar para ele já aqui, Toninho Boa noite a todos, todas e todos Saúdo a mesa aqui na pessoa da companheira Vera Monese E todas as companheiras presentes Do deputado Carlos Gianazzi E a todos os companheiros presentes aqui na mesa E dizer que para mim é uma satisfação Estar presente numa justa homenagem Uma companheira histórica de luta Incansável na defesa da universidade pública do país Não só das estaduais, mas do país E também na defesa da educação desse país Trajetória de luta da Vera Eu particularmente vivenciei Em alguns anos, nós somos jovens há mais tempo Vivenciamos desde o processo da autonomia das universidades Uma luta histórica na década de 80 Posteriormente na defesa dos trabalhadores das universidades públicas Mas na defesa, acima de tudo, da universidade brasileira Na defesa da democracia, dos direitos dos trabalhadores E na defesa também, por que não dizer, dos estudantes Que passaram e passam pelas nossas mãos Como técnicos administrativos das universidades E que somos colaboradores num processo de formação Do conjunto de estudantes da universidade Que hoje, vários deles já se formaram E contribui para a construção de um país Mais crítico, autônomo, independente Acho que isso é fundamental Porque nessa trajetória de luta da Vera Também passou a trajetória de luta Pela defesa da democracia desse país Nós que recentemente vivemos um processo De obscurantismo, de ataques ao direito De negacionismo, de ataque às universidades públicas De uma guerra cultural De um governo anterior que tentou destruir A educação no país e a universidade pública E sem dúvida nenhuma Pessoas como a Vera Contribuiu para que a gente resistisse A esse processo de ataque E de desmonte da educação E da universidade do país Para que nós pudéssemos viver Essa retomada da democracia no país Então acho que essa trajetória histórica De mais de 30 anos De luta incansável Pelas universidades, pela educação Tem que ser comemorada E que importante é a gente reconhecer Os nossos companheiros e companheiras Militantes históricos Ainda em vida Isso é fundamental Porque resgata um processo Inclusive de valorizar Aqueles que lutam E defendem a universidade pública no país Então parabéns Vera Sem dúvida nenhuma É um momento de muita emoção Não só para você Mas para todos nós Que acompanhamos essa trajetória Eu estava olhando as fotos aqui Antes de começar o ato Resgatando a história aqui Desde a década de 80 A década de 90 A sua participação Na federação Na FASUBRA Que é a federação Dos técnicos administrativos Das universidades públicas do país A sua contribuição histórica E sem dúvida nenhuma Acho que essa homenagem Nós temos que espalhar Não só aqui em São Paulo Não só na USP Mas pelo país Pelo reconhecimento Do seu papel Da sua defesa Em defesa da universidade pública E da educação do país Parabéns Vera E que venha várias outras homenagens A partir dessa Reconhecendo o seu papel de luta E de história No movimento sindical E da universidade pública Obrigado Tônio Alves Neto Representante do Sindicato Dos Trabalhadores da Unicamp Para nós o Toninho Sempre Toninho Fez uma intervenção importante Resgatando a luta Da Vera Também em relação As outras universidades Ela está no Fórum das Seis Enfim De tantas outras lutas Vou chamar agora Para fazer uso Eu diria da tribuna Vocês fiquem à vontade Que vocês podem utilizar Ali a tribuna A Nilza Pereira de Almeida Secretária-Geral Da Intersindical Pode falar lá É melhor até Vamos usar a tribuna Para as intervenções Boa noite Companheiras Companheiros Deputados de Anase Vera É uma honra E uma responsabilidade Falar aqui A honra Falar em nome Da Intersindical E de uma militante Que conheceu a Vera Também Há 30 anos Eu brinco Que eu sou um pouco precoce Porque eu entrei No movimento sindical Bem jovem Mas bem jovem mesmo Eu tinha 21 anos de idade Então conheço a Vera Também há 30 e poucos anos Nós construímos juntas A CUT pela base Fizemos toda a luta De resistência E uma questão admirável É a coerência Porque Nós nos encontrarmos Depois na Intersindical Central da classe Trabalhadora Coloca que a gente Manteve a coerência Daquela construção Inicial Então eu fiquei Muito feliz Em ser convidada Para vir falar Nessa homenagem E queria contar Um fato de hoje Que me deixa Mais feliz ainda Feliz no sentido Da homenagem Triste pelo fato E feliz da homenagem Ontem infelizmente faleceu Uma companheira Diretora do nosso sindicato Uma companheira Que estava com a gente Desde 2008 Aquela companheira Querida Que tem todo um trabalho Na fábrica E a gente pôde ver hoje No enterro dela Quantas companheiras Dela de trabalho Choraram E se desesperaram Pela perda Daquela companheira E ela se foi Sem uma justa homenagem Então quando Eu vinha para cá Pensando Olha que coisa Que privilégio Que é a gente Poder homenagear A pessoa O trabalho dela Em vida E dizer Olha você é importante Você foi importante Para a luta E você é importante Para a luta Em vida E não póstuma Até Eu acho assim Fiquei mais emocionada E mais Alegre Em relação a isso Porque Vera Parabéns Por você conseguir Essa homenagem Janazi Muito obrigada Por essa oportunidade De estar aqui Falando E apresentando Uma coerência De vida Porque O que nos uniu No passado Foi a gente pensar Na defesa Da democracia Defesa Como o Toninho Falou das universidades Públicas Defesa Do trabalho Pela base Da gente organizar Os trabalhadores E as trabalhadoras Junto com eles E não por eles E não acima deles Como a gente viu Muito por aí No movimento sindical E ainda vê Então é essa unidade Que nos colocou lá atrás E nos coloca hoje De novo Dentro da mesma central E dizer para você Parabéns Curta bastante Essa homenagem Porque é uma alegria Poder fazer Essa homenagem Para você em vida Hoje Infelizmente A gente teve que fazer A homenagem Para a nossa amiga Já lá Em morte Ela não pôde Ouvir as nossas Palavras de carinho E de amor Que a gente sentia Por ela Então Parabéns E obrigada Por essa oportunidade De vir aqui Falar para vocês Tá bom? Obrigado Nilza Da intersindical Quero convidar também Para fazer uso Da tribuna A Dirce Maria Freitas Pranzete Funcionária Do Instituto de Ciências Biológicas Da Universidade de São Paulo Fique à vontade Para falar daqui Na tribuna De onde você achar melhor Vou falar daqui mesmo Fique à vontade Eu escrevi, tá? É como se fosse uma cartinha Para ver Se eu não pudesse vir Eu teria Mandado para ela Por escrito Com minhas letras Talvez eu mande ainda Vera, para mim Você é uma daquelas pessoas Prontas Para o que der e vier Sempre apoiando Surpreendendo Na sua força e luta Recordo claramente Quando a conheci Logo depois De ir trabalhar E trabalhar No mesmo instituto Lá Na USP Foi numa greve Na greve de 2014 Você nos acolheu Depois de tudo que passamos Na Estação Ciência Que saímos de lá Daquele jeito Você escutou Debateu com a gente E deu a direção Naqueles mais de 100 dias Depois Quantas reuniões Cafés da manhã Sempre você levava Aqueles biscoitinhos Mentirinhas Assembleias Passeatas Passeatas Conversas Encontros E por que não Desencontros Mas você Sempre presente Sempre Vera, um dia Depois da sua saída Da USP Que você se aposentou Daquela forma Você escreveu Um brevíssimo texto Sobre a sua trajetória De luta Contra a injustiça A infâmia A maldade E a discriminação Que você viveu Lá na USP Fiquei muito emocionada Com toda a sua trajetória De luta Isso Tem que ser conhecido Por todas as pessoas E principalmente Por todas as mulheres Que enfrentam E combate Toda forma De violência Você tem que escrever Esse livro Você é E sempre será Para mim E para muitas funcionárias E funcionários Da USP Uma referência De mulher guerreira Que luta Pelos direitos De todos Sou muitíssimo Grata Por ter te conhecido Continuar Te conhecer Compartilhar E ter compartilhado Momentos de luta Na USP Com você Poucos Mas intensos Poucos Para mim Porque para ela É sempre Uma imensidão De poucos Pois nem sempre Estive totalmente presente Mas sempre acreditando E sempre partilhando As suas direções Ao movimento Que infelizmente Hoje está Tão fragilizado Pelas divisões Agradeço Agradeço muito Ter te conhecido Espero que você continue Sendo para nós Essa mulher Que viva em seu cotidiano Sempre lutando Pelas reivindicações justas De todos E todas Como disse a companheira Curta essa homenagem Você merece Obrigado Diasse Dando continuidade A nossa Solenidade A nossa sessão solene Agora eu faço Faço chamado Aqui ao Marcelo Cardage Representante Dos funcionários Da USP Junto ao Conselho Diretor de Base Do Sintusp Que é o Sindicato Dos Trabalhadores Da USP Marcelo Fique à vontade Tribuna Ele vai para a tribuna Marcelo Aqui é o Que mais conhece A história De resistência Da Vera Ele é suspeito Até para falar Viu Por razões óbvias Mas vamos lá Eu e Vera Somos companheiros E quando você tem A companheira Que é de luta Que faz O movimento Que sofre E a gente acaba sofrendo junto Essa também é uma outra desvantagem Mas por outro lado Eu reparei que não tem esse problema De você sair num domingo Numa reunião E deixar a companheira em casa Ou o contrário Isso evita Maiores problemas Ou então você ficar discutindo Em casa O que aconteceu Mas eu acho que a gente conseguiu Construir uma relação Muito importante Porque a gente acabou Enquanto funcionário A gente entrou numa luta De tanto ser um bom profissional Quanto ser Investir E entender Como o funcionamento Da universidade Então nesse sentido A Vera Nessa luta conjunta A gente defendeu muito A universidade Como disse o Toninho A gente não Não é docente Não é aluno E você no meio acadêmico Não é fácil Você Construir a universidade A gente acaba Em algumas Em algumas ocasiões Se tornar indizível Então essa homenagem Homenagear uma trabalhadora Que está se aposentando Não é comum O trabalhador se aposenta E acabou Então Essa homenagem Ela acaba se estendendo Às trabalhadoras Aos aposentados Às aposentadas Porque a universidade Na sua correria Ela acaba não Prestando atenção Muitas vezes Dos seus trabalhadores A USP É uma universidade Que está Uma maior do Brasil Os rankings Mas Os trabalhadores Também construíram isso E a gente Tem que Estar muito atento No funcionamento Da engrenagem Da universidade Porque senão A gente fica fora Nós sofremos Uma série de problemas Com terceirização Os processos De democracia Da universidade A gente quase não participa Então a luta Que nós travamos lá Que a Vera Teve à frente É de buscar Um espaço De defender A universidade pública Para os trabalhadores Você Manter ela Com pesquisa Com O seu potencial Inclusive Para atender A população A universidade Ficou muito conhecida Por conta da pandemia A ciência A importância Da universidade Em As vacinas De construir As vacinas Como Tratar da questão Do vírus Que foi uma coisa Horrorosa Essa pandemia Foram 700 mil Pessoas Que morreram Com o governo Que por exemplo Ajudou Nisso E a universidade Estava lá Pesquisando Buscando E os funcionários Estavam juntos Então nesse sentido Eu acho que o Janaze Consegue fazer Uma homenagem Que Homenageia os trabalhadores As trabalhadoras E Eu queria agradecer O Janaze Por essa oportunidade Agradecer os presentes A todos os companheiros Da mesa E que a gente Continua Mesmo aposentado A luta não termina Nós vamos continuar Defendendo a universidade Pública O ensino público A saúde pública Que está Numa crise Medonha E o nosso trabalho Também é motivar As pessoas a pensarem A Parar um pouco Da sua correria Do seu dia a dia Para pensar nessas coisas Mais coletivamente Que é uma dificuldade Que a gente está vendo Que está Individualizando as coisas E disfrutando Para que a gente se junte Entendeu Acho que isso é uma questão Uma reflexão Importante Que nós temos que fazer Então é isso Mais uma vez Agradecer ao Janaze Aos companheiros e companheiras Da mesa Aos presentes E Mais uma vez Agradecer Essa homenagem Que é muito importante Tá bom É isso Obrigado Marcelo Passo agora A palavra Para o representante Da Câmara Municipal De São Paulo Vereador Celso Janaze Que é da Comissão De Educação Celso Ele não precisa Falar de tribuna Que ele está acostumado Já vai Porque aí para a tribuna Ele vai automaticamente Para lá O parlamentar Quando vê um microfone Assim já vai para a tribuna Já quer falar Boa noite Boa noite a todos Boa noite a todos Gostaria de fazer Uma saudação especial Para a nossa homenageada A Vera Monese Saudar os companheiros Da mesa Parabenizar Aqui a iniciativa Do deputado Carlos Janaze Que faz Uma justa homenagem A Vera A Vera é uma Grande trabalhadora Grande guerreira Uma lutadora Em defesa dos trabalhadores Eu tenho Eu conto uma história Que eu conheci a Vera E o Marcelo Não tanto tempo Como os colegas aqui Que militam Na luta sindical Na luta trabalhista Na USP Mas o meu conhecimento De eles Dessa luta Vem de mais Num tempo mais recente Eu morava ali Na Nós somos da zona sul Nascido na zona sul Depois eu mudei Nós fomos para a zona oeste Ali na Vila Indiana Do lado da USP E aí Em meados dos anos 2000 Não vou falar as datas não Porque vai denotar Vai esclarecer As nossas idades aqui Mas No início desse século Aí Nos anos 2000 Nas campanhas Políticas Nas campanhas Das eleições Eu passava A gente passava por ali Nas ruas ali Do Butantan Da Vila Indiana E tinha uma casa ali Que Sempre tinha Um Naquela época A campanha política A gente podia colocar cartaz Do poste Todo quanto é lugar A gente No portão Era diferente Tinha outras regras E eu passava em frente A uma casa E tinha sempre lá Um banner Fazendo propaganda Deputado Carlos Janazzi Sempre tinha Eu falava E aí uma vez Perguntei para o Carlos Deputado Carlos Janazzi Falei para ele Quem é que faz Quem é que dá Aí ele contou Da Vera e do Marcelo Que tinha essa militância Apoiando o mandato Apoiando as lutas Dos trabalhadores Dos servidores públicos E sempre Eles estavam lá E depois eu Acabei conhecendo Os conhecendo mais De perto E aí Foi na militância Já acompanhando Os dois E uma grande parte Aqui dos colegas Que militam Dentro da USP Em defesa Do serviço público Em defesa Da educação Em defesa Dos direitos Dos trabalhadores É uma luta Cansante A Vera Ela é uma militante Também Da região Ali Nós temos lá O hospital universitário Em tantas lutas Que nós tivemos juntos Lá A Vera Sempre à frente Da defesa Dos direitos Dos trabalhadores Contra o assédio Na universidade Nós tivemos Tantas oportunidades Ali E ela sempre presente Sempre atuando Na defesa Dos trabalhadores Que é uma coisa Muito importante Dos servidores da USP Da universidade Para que a gente tenha Um serviço público De qualidade Um servidor valorizado Um trabalhador valorizado E na garantia Dos direitos Dos trabalhadores Então Eu conheço a Vera Dali E dizer que a Vera O deputado Carlos Janazzi Ao propor aqui Essa homenagem Essa justa homenagem A Vera Aqui na Assembleia Legislativa Ela passa aqui Para a história Da Assembleia Legislativa Também Porque Tal qual a Câmara Municipal Quando a gente propõe Uma honraria Como esta Essa aqui é o colar do mérito A maior honraria Da Assembleia Legislativa A gente submete A aprovação Na Câmara Municipal É dos vereadores Então tem que ter A aprovação dos vereadores Então tem votação Para isso Aqui também Então ela passa Com um ato administrativo Aqui é um pouco diferente O procedimento é um pouco diferente Mas ela passa Para os anais Da Assembleia Legislativa Ela vira Quase que uma lei Aqui dentro Da Assembleia Legislativa Do Estado de São Paulo Com essa Justa homenagem Vera Então a pessoa Que vai procurar Seu nome Vera Monese No Estado de São Paulo Vai ver que você foi Aprovada aqui Pela Assembleia Legislativa Uma homenagem Essa justa homenagem Que a gente faz E como diz a colega Uma homenagem em vida Uma trabalhadora Que representa Muitos trabalhadores Ali da Universidade de São Paulo Que é um Um equipamento público Lá de qualidade Que a gente Tem que lutar Para que ele permaneça E a gente luta Contra a terceirização Ali daquele espaço E você Vera Sempre nessa militância Então merece Os nossos aplausos Nossas honras Você nos representa Na luta Em defesa dos trabalhadores Por isso Essa justa homenagem Aqui que a gente faz A você Na Assembleia Legislativa É muito importante Está bom Parabéns Obrigado Obrigado Vereador Celso Janazzi Agora eu quero Na Vera A gente vai falar Por último Ela é a última a falar aqui Então não adianta Ansiedade Ninguém vai ouvir a Vera Antes da entrega Que da honraria a ela Agora eu quero Franquear a palavra Para vocês Eu quero chamar Já o Cordeiro Para falar Cordeiro Vem cá Cordeiro Divogado Da Intersindical Que sempre acompanhou A luta Também conhece Bastante A luta da Vera E de todo o coletivo Sindicato É Diretor do sindicato Dos bancários Também Eu conheci Quando ele era Vereador Ainda em Carapicuiba Bom, boa noite Aqui a todos E todas Parabenizar O nosso deputado Janazzi Pela iniciativa Dessa Homenagem A nossa Querida Companheira Vera Da qual a gente Conhece já Há um bom tempo O Toninho O Celso Falou De não Deluciar a idade Mas não tem jeito Nosso caso aqui É pelo menos Mais de 40 Então É toda Uma trajetória Eu lembro Que tanto O Toninho Quanto o Marcelo A Vera Outros companheiros E companheiras Que estão aqui Sempre lutaram Em defesa Da universidades Públicas Aqui no estado De São Paulo E também A nível nacional Porque Essa luta É articulada Em defesa De todas As universidades Públicas E a Vera Ela tem Esse mérito Além dessas Décadas De muitas lutas De valorizar Muito aquilo Que a Nilza Falou O trabalho De base Eu lembro Que há uns Quatro meses Atrás Nós estivemos Lá na USP No ICB Onde A Vera Trabalha E lá Uma reunião Com os trabalhadores Para discutir As mudanças Nas atribuições Das CIPAS Que agora Também Combate O assédio Sexual E moral E sempre Fez reunião Com os trabalhadores De base Ela O seu companheiro Marcelo Que também conheço De longa data Esse Jeanaz Foi E ajudou Na minha campanha De vereador Em 1982 Tenta fazer o cálculo 82 A primeira disputa Eleitoral Do PT Isso faz muito tempo Né Então Todos aqui Se conhecem Há muitos anos A gente Teve a oportunidade De conhecer O pessoal Aqui da USP Através Da Vera Através Da luta Que ela Trava E pra mim É um motivo De muito orgulho E pra nós Da Intersindical Vera Também é um motivo De muito orgulho Tanto que está do seu lado A nossa secretária A nossa secretária Então nós Temos orgulho De ter você Como militante Da Intersindical Não só Da Intersindical Porque nós Conhecemos Sua militância No movimento social E no movimento sindical Citaram aqui A sua luta No hospital Universitário Não só Pro atendimento Dos trabalhadores Da USP Mas especialmente Da comunidade Que muito Utiliza Aquele hospital Então Está de parabéns Todos vocês Aqui Por ter A companhia Da Vera E acho Que a Nilza Diz certo Muitas vezes É melhor A gente Homenagear As pessoas Em vida Em vida Para que as pessoas Sejam reconhecidas Por isso Gianazzi Mais uma vez Cumprimento Seu mandato Cumprimento Também O mandato Do Celso Que eu sei Que tem uma relação Muito forte Com a educação Sempre nos encontramos Lá na USP Em debate Na militância Cumprimento Todos que estão aqui Que tem esse compromisso Em lutar Por um mundo melhor Para que as pessoas Tenham vidas melhores Mas fundamentalmente Priorizar A luta Pela educação Pública Gratuíta De qualidade E pela saúde Pública Esses são os nossos Principais instrumentos Além de combater A pobreza E a desigualdade Eu acho que todos nós Estamos juntos Nessa luta Valeu Boa noite Parabéns Vera Obrigado Cordeiro Quero anunciar E também Já chamar Para fazer uso Da tribuna A Bianca Zupiroli Que é da coordenação De mulheres Da Fazubra E também Da Unicamp Do sindicato Dos trabalhadores E trabalhadoras Da Unicamp Em luta Contra Contra A instalação Do ponto Eletrônico O vigiar E punir Da Unicamp Aqui tem O vigiar E punir Do FEDER Do Tarsis E lá vai ter Também Não vai ter Porque vocês Não vão deixar Espero que não Boa noite Boa noite a todos Então como Gianazzi disse Sou coordenadora Das Mulheres Trabalhadoras Representante Da Fazubra E eu faço parte De uma geração Vera Que é um pouco Mais recente Nas lutas Das universidades Uma geração Que eu posso dizer Que é um tanto Preguiçosa Comparada A tantos lutadores Que a gente tem Aqui presente E ver uma mulher Sindicalista Nesse mundo Machista Que a gente vive Que sofreu tantas perseguições Sendo homenageada Pela sua luta Pela sua história Pela defesa Da democracia Nas universidades Para nós Que estamos chegando agora Aos poucos No movimento É uma grande honra Porque isso Nos dá força Para lutar Para nós O exemplo É muito gratificante Então a minha fala É para dizer Muito obrigada Por todos esses anos De dedicação Pela sua luta E pela sua história Obrigado Obrigado Bianca A palavra Continua Aberta Ainda Quem gostaria Cadê os nossos Colegas de Pirassununga Queria fazer Homenagem Vero de longe Cadê Pirassununga Aqui Vocês não querem Fazer uma saudação Aqui Em nome Do coletivo Lá de vocês Eu conheci O grupo De Pirassununga Na greve De 2014 Eu fui com a Vera Fui com o Marcelo Até lá Inclusive estivemos lá Recentemente Agora numa outra luta Contra a instalação Daquela usina No rio Mojiguassu Na famosa Cachoeira De Emas Que está sendo Totalmente destruída Parabéns Pela luta De vocês Fique à vontade Para vocês Também Fazerem aqui Uma homenagem Quem mais A palavra aberta Viviane Vivi Nossa colega Lá da universidade Sempre nas lutas Também Bom Eu gosto Um pouco De microfone Então eu vou Vim aqui mesmo A luta Às vezes Faz a gente Até perder a vergonha Né Vera Bom Eu sou suspeita Para falar Dessa companheira Tão querida Que me honra Na minha história Também De militância Com ela Eu aprendi Muita coisa Cresci muito Também Inclusive Nas lutas De mulheres Né companheira Nós que Somos mulheres Que todos os dias Enfrentamos Enfrentamos Coisas Que até Assustam Quando a gente Pensa Né Que muitas Vezes A gente Não sabe Como expressar Ou medir A nossa dor Diante da violência Sendo mulher Em assédio Em estupro Né Então isso É uma coisa Que às vezes A gente Se perde No caminho Mas é segurando Na mão das outras Que a gente Cresce E que a gente Ajuda a próxima Que também Precisa De nós E com a vela A gente aprendeu Isso na USP Que uma mulher Quando segura A mão da outra E caminha junto A gente segue E socorre Quem precisa E atua E cresce Então isso É um passo Uma das coisas Mais importantes Que eu preciso Falar dessa companheira A luta de mulheres Na USP Tem uma grande Importância E esse nome É uma das grandes Vozes lá Vera Monese A gente não pode Esquecer isso Jamais Na Universidade De São Paulo E como disse O companheiro Marcelo Muitas vezes O estudante O professor Tem alguma visibilidade Na universidade E o funcionário Não Mas é esse funcionário Que também garante Que os estudantes Tenham Um bom serviço Para eles E isso a gente Tem que falar E uma outra coisa Que é muito importante Sempre dizer Na Universidade De São Paulo E dizer E nas lutas Em todas as universidades E na escola pública E eu que sou militante Na periferia de São Paulo Coordenadora Da Rede Emancipa A nível nacional Estadual Municipal Coordenadora hoje Há dois anos Do cursinho popular Do Rio Pequeno É que A luta na USP Também tem a ver Com a luta Da inserção Dos alunos cotistas Dos alunos De escola pública E que a gente Hoje batalha Ainda para que Eles estejam lá Mas sem os funcionários Nós também não conseguimos Levantar essas bandeiras Sem as histórias De greve E as histórias De chamar Até os estudantes Não é verdade A gente chamou Quantas vezes A gente foi falar Com os estudantes Na USP Tanto os que ainda Não tinham entrado Como a gente faz Muitas vezes Pela Rede Emancipa Que é Fazer um dia Na USP Com os estudantes Para que eles saibam Que aquele lugar É deles Que aquele lugar É da periferia Que aquele lugar A gente tem que Sempre dizer É nosso É nosso espaço Nós temos o direito De estar lá A periferia Principalmente Tem o direito De estar lá E quando a gente Levantou muitas bandeiras De luta Na Universidade De São Paulo A gente levantou Essa luta De quem é Que também merece Estão na Universidade De São Paulo E é o pobre É o preto É o periférico E é esse trabalho Que a Rede Emancipa Faz Que os cursinhos Fazem E que funcionárias E funcionários Importantes Como a Vera Marcelo E tantos outros Fazem Que o lugar Da mulher Também é Na universidade Para enfrentar O patriarcado Nós temos também Que dar As mulheres A condição De ter uma educação Pública Gratuita De qualidade Inclusive No âmbito Universitário Então Nossa independência Também depende Disso E nosso direito De mulher Também é estar lá E mesmo as coisas Indígenas As LGBTs Queiam mais As pretas E os pretos E aí vamos Entendeu Então hoje Para mim É de extrema importância Eu estou aqui segurando Para não chorar Porque eu sou uma chorona Sou uma filha de Oxum Quem não conhece Da Umbanda Oxum é a mãe do amor E que carrega um amor Por tudo que faz E por tudo que leva Eu estou aqui segurando A minha emoção De filha de Oxum Para dizer justamente isso Vera Obrigado por estarmos Sempre juntas Na luta Obrigado por tudo Que eu aprendi com você E obrigado Por tudo que você fez E faz ainda Por uma educação pública Gratuita De qualidade Que é o nosso mote Sempre de luta E é muita alegria Minha estar com todos vocês E todos aqui Com essa mesa maravilhosa Com companheiros de Anás Com companheiros de Celso Com companheiro Toninho Com Marcelo Com tanta gente linda Que é isso que a gente Que importa Que a gente continue Sempre na luta Porque a luta É o caminho Obrigado Obrigado Viviane Vivi Quero chamar o Léo Aqui do ICB Também para fazer Uma homenagem A Vera E já chamando para a mesa Chegou a deputada federal Diretamente de Brasília Luciane Cavalcante Da Comissão de Educação Na Câmara dos Deputados Agora a gente Completou aqui Tem representação Da Assembleia Da Câmara Municipal E do Congresso Nacional Está cercada a Vera Hoje Léo do ICB Militante também de luta Obrigado a todos Boa noite Segura a primeira emoção Porque falar da Vera Não é fácil A Vera Acho que ensinou isso Para a gente Que a gente precisa ter Coragem Para se colocar Nas situações Para mim Pessoalmente Que enfrentei Várias dificuldades No trabalho E tive o apoio da Vera E a orientação Da Vera Para enfrentar as dificuldades Essa emoção Fala alta Nessas horas Mas eu queria falar De uma coisa mais técnica Que é sobre a política Essa coisa Que a gente Ouve falar Essa coisa Que a gente Vê presente Nos discursos E Não tem uma definição Clara do que é Com o tempo Eu passei A entender a política Como O ato De conjugar Os interesses Interesses coletivos Os interesses particulares Diante dos coletivos E Falo isso da Vera Porque Qualquer Instrumento público Como é a USP Como deve ser Aqui na LESP E os outros lugares Os outros aparelhos Do Estado Existe uma correlação De forças Entre os que coordenam Entre os que Detêm a estrutura De poder Lá na universidade Particularmente Isso é muito forte Na mão dos professores E os funcionários Ficam à mercê Das vontades Dos professores Então A Vera Conseguiu Me passar Essa sensação De que A política É você Conseguir se colocar Do jeito que você é Para fazer a discussão Dos seus interesses Com os interesses De uma elite E fazer essa discussão Com clareza Com compromisso Com Com assertividade Com E com coleguismo Quando eu cheguei aqui Hoje na LESP A moça perguntou Qual que era a minha relação Com a Vera Eu falei Eu sou amigo da Vera Ela fosse de longa data Eu pensei assim Dez anos E aí passou um filme Na minha cabeça Nesses dez anos O que a gente enfrentou Como povo A gente enfrentou O obscurantismo A ascensão de fascismo Discursos cínicos De N categorias De diversos caráteres E uma coisa Que a Vera Sempre me falou Sempre falou Nas nossas assembleias Nas nossas reuniões Nos nossos encontros Que a gente Precisava enfrentar O individualismo Que esse é um mal E eu Pensando nesses últimos dez anos O quanto a gente Não ficou mais individualista Como sociedade E nesse cenário De obscurantismo De enfrentamento A Vera Foi esse ponto De De diálogo De fazer a política Uma coisa realmente coletiva Com os colegas E sem E sem mudar O caráter das pessoas Então A Vera Sempre me incentivou A falar nas reuniões E hoje Às vezes Com o tempo Eu fui me sentindo Na obrigação De falar nas reuniões E hoje Além da obrigação Eu queria vir aqui falar E agradecer a Vera Não só por esses dez anos Que eu tenho de contato com ela Mas por essa marca Que ela vai deixar na USP E no E nossas trajetórias Nossas histórias A gente vê essa casa Gigante aqui Quase Quase não Totalmente luxuosa E Depois de conhecer a Vera E tudo que a gente passou Nesses dez anos Certeza que isso aqui Não é efeito de luxo É efeito de luta De enfrentamento E de posição Obrigado, viu, Vera? Obrigado, Léo E Cepé A palavra continua aberta Para vocês fazerem uso da tribuna Opa, agora a Pirassununga presente Fábio, diretamente do campus De Pirassununga Bom, boa noite a todos E a todas Não sei se eu vou conseguir falar Gaguejar Alguma coisa assim Porque o que Eu entrei em 2009 Na USP Foi num concurso De mais de 400 pessoas É com meus É Quinze dias de serviço Eu comecei a ser perseguido Dentro da USP E Daí queriam me mandar embora Dos 90 dias E tal É até difícil para mim Falar O que eu passei dentro da USP Aí depois Consegui passar os 90 dias E tal E me perseguindo Me perseguindo Me perseguindo Até que eu conheci a Vera Daí foi uma Não tem nem palavras para falar Nossa Senhora Daí ela me ajudou E a gente Ela Nossa Não vou conseguir terminar Porque a emoção é muito grande A Vera sabe A Vera sabe O que eu passei lá dentro E hoje E hoje Ninguém passa por cima De mim não Lá dentro Hoje eu sou respeitado Se vem alguém Querer me assediar Fazer alguma coisa Aí eu passo por cima mesmo É isso aí Obrigado Quero chamar o Edson Também Companheiro histórico De Lutra Na Universidade de São Paulo Sempre aqui Participando junto com a Vera Com o coletivo Com o Marcelo Boa noite pessoal Me sinto Não na obrigação Mas com muito orgulho E com muito prazer Fazer Tentar Falar algumas coisas De uma pessoa Como a Vera Como o Marcelo E da luta A gente travou Nessa universidade Eu estou na hoste Há 22 anos E há 22 anos Que eu milito Lá Nessa luta Orientado Assessorado E apontado Tudo que a gente tem que fazer A certeza Que a gente tem É sempre a Vera Que faz Porque a Vera Não fala Como Vera Ela sempre fala muito Como coletivo Como todo mundo E olha O coletivo Que você construiu Que você representa Está aqui hoje De Pirassununga Tem um pessoal Lá do ICB Tem um pessoal Do IB Isso é o coletivo Que a Vera Defende A Vera Sempre faz Os discursos Os enfrentamentos Não como uma militante Individual Ela faz questão E frisa sempre Na briga Com a gente É sempre pelo coletivo Eu não vou Falar em qualquer Ação que a gente vai fazer lá Nunca é o Edson Que vai falar Embora eu esteja junto Com o Marcelo No conselho Diretor de base No Cintus Junto com a Vera Também Com o Leandro Toda vez que a gente Vai falar lá A gente fala em nome De um grupo De um coletivo Não é o que eu penso Não é o que eu sinto É o que a gente Tem que fazer Pela categoria Pelos trabalhadores E a Vera Sempre orientou Isso muito bem E além de orientar Eu me sinto Muito encorajado Quando vem as orientações Do Marcelo Da Vera E da briga A gente está fazendo Estou hoje Na universidade Há 22 anos Porque é um tempo atrás Eu não lembro a data Mas apareceu Na Alesp Ou na Na USP Uma ameaça De mandar Mais de 5 mil Trabalhadores Concursados Na USP Que estavam ameaçados Porque a reitoria Fez um concurso Ilegal Se não fosse O Carlos Janazzi No Tribunal No Ministério do Trabalho Ministério Público Defender E virar o jogo Nós estaríamos Eu estaria Desempregado hoje Foi graças A intervenção E ajuda Dos Janazzi Que nós conseguimos Virar o jogo E está todo mundo Trabalhando lá E a nossa briga Hoje É para abrir E a nossa briga Hoje A gente é apoiado Não só pelo Janazzi No Estado Mas a gente tem A A federal A Luciene Por Brasília Também na comissão De educação Lá Pelo movimento De educação Em Brasília E a gente também Tem o Celso Isso vai dar força Para a gente Precisa abrir E na guerra E na briga E na força Mais concursos Na universidade E essa é a nossa briga Hoje Precisa de mais Trabalhadores E toda vez Que eu vou falar Mais trabalhador Na universidade É um pai de família É uma família Tendo o seu sustento Tendo a sua honra E tendo o seu projeto De vida A pessoa entra Na universidade Ela vai fazer Eu vou entrar Na universidade E eu vou chegar lá Então tem que abrir Concurso A briga hoje É mais trabalhadores Na universidade E a Vera Sempre fala isso Todo movimento A gente tem A campanha salarial Entra essa questão Precisa de contratação Precisa abrir Concurso público Para a universidade Esse negócio De estar acontecendo Da terceirização Os terceirizados É uma briga nossa também Que eles sejam admitidos Porque eles já trabalham E já tem experiência Como universidade E toda essa orientação A gente faz lá Pelo coletivo Orientado pela Vera Então obrigado Então obrigado Vera Por tudo isso que você faz E é muito legal A gente ter Essa questão Como a Nilza falou Da gente fazer isso Podendo abraçar você Essa homenagem Você em vida Entendeu? Não em memória É isso gente Obrigado Obrigado Edson Lembrou bem Dessa luta Que vocês trouxeram Aqui para Assembleia Legislativa Onde havia Uma ameaça Mesmo De demissão Em massa De quase 5 mil Servidoras e servidores Por conta De um parecer Nós fomos ao Tribunal de Contas Negociamos Fizemos audiências Públicas E revertemos Na época Aquela situação Mas eu lembrei Agora Vera E vocês estão Acompanhando Também Defendendo Os trabalhadores Lá do Instituto Oceano Gráfico Que também estão Numa situação Muito semelhante A reitoria Queria demitir Quase 80 servidores Também com Contrato Irregular Entre aspas Nós fizemos Algumas intervenções Isso foi suspenso Por enquanto Mas a gente pode Utilizar essa sessão Solene Para manifestar A nossa solidariedade E a nossa E todo o nosso apoio Que nós já começamos A dar Mas a eles Também Que estão lá Em Santos No navio Eu fui até lá Fiz reuniões Com os trabalhadores E a situação É um pouco grave É diferente Da de vocês Que a gente conseguiu Reverter Mas nós estamos Acompanhando E lutando Para que eles Permaneçam Trabalhando Estão lá 30 anos 20 anos É um absurdo A reitoria Tentar Demiti-los Eu quero Antes de Eu sei que tem Algumas pessoas Talvez queiram Falar ainda Mas nós temos Aqui uns Três vídeos Para passar Eu quero Passar esses vídeos Depois a gente Volta aqui Com as últimas Intervenções A intervenção Da deputada Federal Luciana Cavalcante E aí a gente Vai Porque interessa Aqui né Minha gente Que é a homenagem E a fala Da Vera Que é o mais importante Vamos lá Tem três vídeos É isso Qual o primeiro Olá Eu estou aqui Para me somar A essa mais do que merecida Homenagem Que o mandato Do nosso companheiro Carlos Janaz Faz nessa sexta-feira Para a companheira Vera A Vera É daquelas lutadoras Guerreira Militante De todas as lutas sociais Fundamentais Do nosso povo Na defesa Da universidade pública Na defesa Do serviço público Na luta Contra o desmonte Neoliberal Na luta Em defesa Da democracia Na luta Em defesa Das organizações Combativas Do nosso povo Sempre A gente encontra A nossa companheira Vera Eu conheci a Vera Ao longo dos anos 90 E a gente sempre Se encontrou Nas mais diversas Lutas sociais Do nosso país Portanto Parabéns Vera Parabéns Ao mandato Do deputado Carlos Janaz Que presta Essa justa Homenagem A uma lutadora Fundamental Daquelas pessoas Que lutam A vida inteira E quem luta A vida inteira É uma Imprescindível Para grandes Transformações Que o nosso País Precisa E merece Por isso Vera Todo o nosso Apreço Toda a nossa Admiração Todo o nosso Apoio E a nossa Solidariedade Quero continuar Seguindo na luta Contigo E com toda Essa gente Maravilhosa Que está aí Com você Nessa homenagem Que eu não pude participar Por estar em outro compromisso Parabéns Vera Parabéns Ao mandato Do deputado Carlos Janaz Por essa Mais do que merecida Homenagem A essa Grande Pessoa Essa grande Mulher Essa guerreira A nossa Companheira Vera Obrigado Índio Da Intersindical Tem mais uma homenagem Próxima Oi Vera Tudo bem Queria te parabenizar Pelo ato Solene Da Assembleia Legislativa Que vai rolar Hoje Infelizmente Como você sabe Eu não vou poder participar Porque eu estou ficando Aqui em Pira Em São Paulo E eu queria te dar Parabéns Porque Se tem não recebeu Uma pessoa Que luta Pelos funcionários É você Me lembro muito bem Quando passei Por aquele momento Difícil Onde só você Ia agir A Gisela Lá da Biologia celular É que seguraram A minha mão Me acompanharam Até o fim Devido àquele Incidente Lá do Assédio Moral Daquela docente Onde estavam Armando contra mim Mas hoje em dia Já passou Vida que segue Estou bem aqui Na vitrinária Dá para deixar O meu semblante E você é uma das pessoas Que realmente luta Por nosso funcionário Entendeu? Então eu acho Que nada mais justo De o que está acontecendo Com você hoje Entendeu? E eu quero te parabenizar E te mandar um grande beijo Por tudo isso E tamo junto Beijo Obrigado Fernando Próximo Eu sou o Kiko Fui um dos fundadores Do Sindicato Trabalhador Da Unicamp E seu diretor Por muitos anos E atuando com a Vera Ao longo de toda Essa trajetória Queria aqui Cumprimentar O deputado Carlos de Anase Pela Hortoga Do prêmio De honra O mérito Legislativo Para a Vera A Vera É uma companheira Inspiradora E muito Comprometida Nos momentos Mais difíceis Mais difíceis Ela sempre É um reconhecimento É um reconhecimento Importante O quarto O quarto Acho que é aquele Não Não É um reconhecimento É um reconhecimento Um reconhecimento Um reconhecimento Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto